Nesse time da Copa São Paulo, dois desses jogadores já faziam parte aqui do elenco profissional, né? O Carlinhos e o Mantuan, eles serão reintegrados, mas o diretor Flávio Adalto diz que ainda vai rolar uma conversa entre o Carilli e o Loss. Só que já tem mais quatro jogadores que vieram da base que estão com a seleção do Sub-20, então não deve ter muita novidade, porque o elenco já tá cheio. E ainda tem jogadores que podem vir, né? Também, como o caso do Drogba, o Jadson, que o Flávio Adalto deu novidades. A reunião sobre o Jadson rolou ontem à tarde, o Corinthians botou a contraproposta na mesa do Jadson e tá esperando uma resposta do jogador, assim como o Drogba. O Drogba pediu tempo pra analisar essa vinda pro Brasil, a mudança, conversar com a família. Então ainda depende dos dois jogadores, o Jadson e o Drogba, que podem reforçar o Corinthians. E o Flávio Adalto também disse que o William Potker tá praticamente acertado e tem uma chance remota de se apresentar ao elenco antes mesmo do Campeonato Paulista. Só pra terminar falando de quem já está aqui, o Corinthians apresentou hoje o Pablo, zagueiro, que fica por um ano no clube, veio por um empréstimo do Bordeaux da França, Ivan. Legal, Cachorro, muito obrigado.